Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, num servidor diferente, tô no LandZ Os antigonhas aí que acompanham o meu canal há um certo tempo, já devem ter visto eu ter feito algum vídeo aqui né Mas há muito tempo atrás eu fiz um vídeo aqui, um ou dois se não me engano Mas o que fez o maior sucesso, por assim dizer, foi o vídeo que eu fiz sobre as bases militares aqui do servidor né Ele já tinha fechado há um certo tempo, mas o admin dele, o dono dele né, decidiu reabri-lo E agora ele tá on novamente Pra quem quiser jogar eu vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? E eu não sei se ainda conta com aqueles mesmos mapas, tipo as bases militares que tinham no servidor antigo né Eu não sei se conta com isso ainda, porque eu tô sem GPS Mas eu descobri que aqui ó pessoal, tem como entrar lá dentro Tá, é um sistema de canos que interliga assim com um e várias outras partes do mapa também Eu tentei fazer um vídeo mostrando aquele sistema Só que quando eu entro lá dentro pessoal, eu acabo me perdendo e eu não encontro a saída Então tipo, sei lá, quando eu me acostumar com aquele sistema ali eu faço um vídeo mostrando ele direitinho, beleza? Agora tem um zumbi atrás de mim aqui Tem um monte de player on Um deles inclusive é um youtuber ali, o Leonardo Não sei se é o verdadeiro né Assim como tem um monte de fake mail aí Um monte de pessoas que se passam por mim, pode ter pessoas que se passam por ele também Mas vamos ver se a gente acha alguém aqui pra matar Deixa eu matar esse zumbi chato, tô me enchendo o saco já né Vou pro Bre já Vamos ver se não tem ninguém por aqui Eu tinha gravado outro vídeo antes pessoal, como eu tava dizendo, mostrando o sistema de esgotos né Dos canos lá e tal Só que ficou muito extenso o vídeo, não teve nenhuma ação Então eu decidi regravar outro Para que vocês não me xingassem né Para que vocês odeiem quando não tem ação do vídeo Mas como tem pouca gente on aqui pessoal, tem só 8 on Eu acho muito difícil ter alguma ação nesse vídeo Então Eu já deixo avisado pra vocês aí que eu acho que não Não sei se vai ter ação né Vamos tentar Eu tinha visto um cara de bike aqui no outro vídeo Eu até procurei ele pro vídeo inteiro depois Só que eu não encontrei o cara velho Eu não sei o que aconteceu com ele Eu já olhei nos Patriotas no outro vídeo também O que deu errado E não tinha nada de interessante E tava faltando coisas dentro dele né Pra poder funcionar Eita Vamos ver aqui A 5.1 aqui pessoal é toda editada, toda diferente Beleza, vou mostrar pra vocês já E aqui não tem sistema de VIP Então é tudo na raça mesmo, tá ligado A única coisa que tem aqui é pra comprar base Que nem outro celular que eu fiz vídeo também Só tem compra de base, não tem VIP Isso é interessante Tô dizendo não o vídeo anterior que eu fiz Tô dizendo o outro vídeo que eu fiz O do Não é do Infect É o do outro lá Do PRP total Velho, tô vendo o passo aqui Mas acho que é o próprio passo que tô vendo Velho O avião Achei ele cara O da Malásia Nossa cara Ele caiu aqui no GTA Nossa Velho Aqui no servidor do cara Tá, zuragem Pera aí Ah, coitado daqueles caras velho Onde será que eles foram parar com aquele avião? Tá, vamos ver Não tem ninguém lá pra cima Eu já até rolei velho Só se encontra aqui Ela é toda gigantesca pessoal Toda aberta Então É fácil tomar teco de sniper aqui Tem que ficar muito atento Sem contar aqui Que os hangares também estão editados aqui E eles tem mais proteção Vamos ver uma entradinha aqui né Eles vão ver Pode ter algum Player por aqui Vou ver alguma coisa Mas acho que era eu mesmo correndo Vamos ir bem na calma Bem na manha Zumbéco ali Tem uma corridinha marota Ah, filho da puta Não vem em mim não Não vem em mim não Morre, tô desgraçado Não vou nem ir a respawn Porque eu já tenho todos os itens Que é preciso pra matar Ou morrer né Pois é, tá difícil achar gente aqui Eu vou mostrar pra vocês Pessoal Mostrei pra vocês a entrada lá né Do negócio de sistema de esgoto Vou ver se eu acho agora Na verdade eu vou achar E vou mostrar pra vocês o sistema Da onde que entra né Pra Da onde que sai Da 5-1 Pra 5-1 Olha pessoal Quando der esse barulho Não sei se é porque tem player perto Ou se é um som padrão do jogo Que dá De tempos em tempos Mas esse som deu outra vez Quando eu tava atrasado Do cara da bike Ele deu esse som também Então acho que é quando tem player perto Creio que o cara esteja aqui Pela 5-1 Deixa eu mudar aqui Eu esqueci de mudar quando eu loguei Meu negocinho aqui de carregar Vou botar no pad 1 Que eu tô acostumado assim Vamos ver Não tem ninguém aqui Subir ali em cima Pra ver se não tem ninguém também Não tem ninguém Vamos entrar aqui rapidão Ó Se for o Leo ali Cara Eu acho que ele tá na 5-1 Falando um monte de merda no chat Vou mostrar pra vocês Entrada então lá Pra aquele sistema de Desgoto Beleza Nenhum corpo no chão Que merda essa Cara bugado Tá ali o sistema de entrada Pessoal É um corpo ali Beleza Tava em pé Ó Aqui tem os negócios pegando fogo O que que esse cara tinha aqui Será que ele foi morto Há muito tempo Sei lá Mas ó pessoal Vou mostrar pra vocês Uma coisa legal também Que tem aqui no servidor Eu tô usando um helmet aqui Beleza Ele faz com que eu perca menos vida Ao tomar tiro É um objeto que eu nunca tive Sem em outro servidor Pelo menos eu não vi Tô meio desatorizado também Sobre isso De metadeza e tal Mas é tipo De um colete A prova de barras Que faz com que tu perca menos vida Ao ser atingido Tanto por Por player Quanto para zumbis Beleza Aqui tá a entrada então Pessoal do sistema de canos Beleza Como vocês viram lá Perdão Mas esse daqui é saída Ou entrada Sei lá Tanto faz E lá onde eu mostrei É um ponto Que tu pode se conectar Pra poder Vim pra 5-1 Eu não vou entrar Pra aqui Senão eu vou me perder Não consegui decorar Esse daqui ainda Joguei um Tô jogando a meia hora O jogo Então Não consegui decorar Nada ainda Nesse sistema de esgotos Você pode até sair daqui Vou ver se não tem mais nada Lá na 5-1 Tudo paradão O meu FPS Ele baixa um monte Aqui no 5-1 Não sei porquê Mas é só no interior Dela que baixa um monte O exterior Mesmo estando tão Modificado Quanto ele tá agora Ele ainda Laga menos Do que aqui dentro Coisa estranha Não era pra ser assim Vamos lá 32 FPS Nossa Tá uma delícia jogar Vamos ver Tudo quietinho Aqui também Vamos lavar minha roupa Aqui Tomar um banho Depois também Porque bata louco Até uma cama Tem aqui Nossa Nexo total Aqui Olha Não sei se tem alguma coisa Lá embaixo Mas deve ser Sistema de esgoto também Eu não quero ver essa merda Não gostei Me perdi umas duas vezes Naquela merda já Então eu não quero entrar Mais naquela bosta Tudo calmo Tudo calmo Tudo paradão Isso Caramba Eu não vou subir aqui Eu não vou subir aqui Tu subiu do outro lado Boa É vamos lá pra fora Então né velho Tudo quieto aqui Ali tem uma tenda Ai 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 esqueci de pegar PDW Vai agora to com ela Nossa Que merda Se alguém me pegasse aqui De frente comigo Que eu tivesse de sniper Eu ia me ferrar E tentar pegar PDW E me fuder Ó Dando esse barulho Filha da puta De novo Caramba Onde é que tem Proheiro aqui velho Ó Ele tinha um helmet No chão pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Helmet E uma toolbox Também Vou pegar essa toolbox Eu preciso reparar Algum carro O que que é ali em cima né Ó Tem um desgoto Pra entrar lá dentro Do Sinkum também Que louco Pois é cara Que negócio parado Ninguém Não tem ninguém Desse aqui velho Poxa merda Ih Outro Outro Leonardo Ele entrou Nossa Eu tava jogando antes né pessoal Eu tava gravando o vídeo antes O vídeo que deu errado Teve um cara Pegou e mudou o nome dele Pra Pratisplay né velho Nossa Pior que tem muito fake velho Sempre vem gente no Skype No meu Skype Eu não fiz perguntar Bah Pratis Foi muito triste jogar contigo Valeu E eu tipo Fico assim What the fuck Eu não joguei contigo cara Esse cara jogou com meus fake velho Não entendendo qual é a moral disso né Cara Criar uma conta fake Com o nome do cara E não ser o cara né Aqui ele é uma tenda Bugada Nem sei lá Sei lá Não me interessa Aqui tem umas várias defences Pois é velho E agora Onde é que a gente vai Vamos pra lá Tomar tiro de sniper Aqui né Pra acabar o vídeo Tomando um tiro Porque Tá difícil Tá difícil achar a ação Aqui no bagulho Ó Montei Draw O que que isso daqui será Falta roda E um tal de TKP Que eu não sei o que é isso Hitpack Sei o que Sei o que Eu preciso de uma engine Pessoal Pra montar o helicóptero né Vamos dar uma besoiada Ver se a gente não acha Uma engine por aqui Que a gente já pega aquele Helicóptero da LSPD Pra nós Ó Aqui tem um monte Putariazinha Aqui ó Um monte de containerzinha Ah a verdade é que a Norela Nós não morro lá em cima velho Se tivesse alguém lá Eu teria morrido Nessas alturas Tem nada aqui dentro Nenhum respawn É só objeto aqui E aqui Será que tem alguma coisa? Não tem nada aqui também velho Nenhum respawn Uma agenda linha Pra camperar aqui Essa agenda linha aqui É boazinha hein Tá Frederico Gostou daqui também Isso Frederico Boa Ah mas tudo fechadão Aqui sim Com também Quando eu tô perto dos muros Eu tô protegido Mas quando eu tô longe Também né O cara tá exposto Olha ele fica um corpo Sei lá Pois é que já é saída Assim com Que coisa louca velho Um cara falou comigo E aí velho Sou eu sim cara Mas eu não posso responder Foi mal Vai Entrar nessa merda aqui Eu vou entrar nesse cano Filha da puta Tem ninguém aqui velho Fala sério Vou descer aqui Tomar um daninho Pelo menos Ah não Não tô mudando Que bom Que emoção Tirotei pra tudo quanto é lado Faísca de bala pegando no chão Vamos fazer uma emoção Vamos fazer uma emoção aqui Chamar a atenção de alguém aqui Sempre quando eu venho pra cá Começa a putaria velho Eu acho que é É o som padrão da 5-1 mesmo Só pode É o som padrão da 5-1 velho Não é player perto Já que não tem player Vamos matar zumbi velho Vamos matar zumbi Tomar a cabeça velho Não tem player A gente mata zumbi cara FPS 29 agora Pra ajudar né Tem um zumbizinho ali velho Por que que tem zumbizinho ali Por minha causa será Ih não tem um portão aqui velho Bá fala sério O cara aqui Olha lá na frente só tem um portão Tem esse caralho aqui Agora do meu lado Filho da puta Sai daqui Ah e tinha saído de mim agora Oh Ah não Nossa Eu vi o chão pegando fumaça ali Eu achei que tava atirando no chão Tentando atirar em mim Mas não era em mim não É um É um Como é que eles chamam isso daqui É um efeito só Pois é pessoal Acho que esse daí então Não quero ficar enrolando vocês aqui Por mais uma hora Acho que não vai ter ação Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então Não esqueça de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também Se inscrever no canal Peço perdão novamente Por não ter tido ação nesse vídeo aqui Mas a culpa não é minha Eu procurei pela ação Tô aqui na 5-1 Até no meio da 5-1 Não tem ninguém aqui velho Isso eu acho muito estranho Não sei se tem mais bases militares Se tiver por causa disso Que o pessoal não tá aqui Porque ele vai deixar alguma coisa mais interessante Então é isso daí Espero que mesmo assim Vocês tenham gostado do vídeo É um servidor novo Vou deixar o IP dele na descrição Pra você jogar Pra quem quiser né Claro E é isso Valeu Não esqueça de dar aquele like maroto Aquele favorito também Pra me ajudar na divulgação do canal Valeu Falou Um abraço Até mais E fui E...